Olá a todos e a todas, isso é Yele, bem-vindo, seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa super aula de hoje. Toda semana uma super aula nova para você. E olha, fica atento e atenta porque essa super aula fica disponível apenas por uma semana. E na aula de hoje, um tema bastante curioso, deixa eu já te mostrar pescoço e outras partes do corpo em francês. Como assim? Por que pescoço e outras partes do corpo? Bom, porque pescoço é uma parte do corpo bastante peculiar. Você já vai entender porquê. Moi, je m'appelle Elisa. Elisa Tuchon-Fingerman. Se você quiser saber o meu nome completo. Je suis professeure de français ilhá plus de 15 ans. Et j'ai une anecdote sur le cou en français. Pera, 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 que eu tenho certeza que você achou que eu falei uma coisa que não é exatamente o que eu falei. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, eu sou professora de francês há mais de 15 anos. E dando aulas de francês, às vezes a gente tem algumas anecdotes, como dizia um francês. Algumas anédotas. É assim que fala em português? Acho que é, né? E algumas histórias meio engraçadas. E eu tenho uma delas sobre justamente essa palavrinha em francês. Presta atenção. A palavra é cu. Cu. Só que eu tô falando essa palavra em francês. Um dia, eu tava dando aula particular. Faz muitos anos isso. Então, era na época que eu ainda dava aula particular. E não só isso. Era mó perrengue. Porque eu ia até a casa das pessoas, né? Isso era ainda bem mais no começo. Eu pegava minha bicicleta. Atravessava a cidade de bicicleta. Moro em São Paulo. Então, tipo, eu imaginei na folia. Você pode imaginar a loucura que era isso. E aí eu chegava pra dar aula na casa de uma pessoa. Uma aluna. Que ela nunca me recebia na casa dela. Ela me recebia no salão de festas do prédio. Até aí, tudo bem. E ela tava lá no começo do aprendizado. E um dia, a aula era sobre partes do corpo em francês. E acontece que uma das partes do corpo é o cu. Mas não é o cu que você tá pensando. É outro cu. É isso aqui, ó. E isso aqui em francês se chama cu. E a gente tava lá no salão de festas. E tinha umas crianças no salão de festas. Os adolescentes, na verdade. Gente, a gente não conseguia terminar a aula. Porque cada vez que eu falava Le cu, eles começavam a rir, 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 rir. E aí a gente começava a rir também. E eu não conseguia continuar. Então, eu sei que você não é a única pessoa do mundo a achar meio estranho que pescoço se diga cu em francês. E afinal de contas, eu gosto de brincar que o cachecol os franceses colocam no cu. Mas é outro cu. Alors, c'est parti. Espero que o YouTube não me sancione por isso. Por que falar do corpo em francês? E antes da gente continuar, deixa eu já deixar um disclaimer aqui, uma explicação. É importante que você leia a descrição dessa aula. Na descrição da aula está explicado como você pode baixar esse material de PDF para você manter aí nos seus documentos, para você ter acesso a ele a hora que você quiser. Então, vamos falar sobre o corpo em francês. Por que isso é importante? Imagina você ficar doente em um país de língua francesa ao longo de uma viagem, por exemplo. Ou imagina você estar lá viajando, feliz, vendo a torre Félix, não viu o degrau, quebrou o pé. Ou outra parte do corpo caiu e quebrou a mão. Essas coisas, infelizmente, são mais comuns do que a gente gostaria que elas fossem. E como é que você explicaria o sintoma? E eu até já aproveito para te contar que eu mesma sempre fico doente quando eu vou para a França. Eu acho que é porque as virosas são diferentes, né? Então, muito frequente acontecer isso comigo. E como é que você explica em uma farmácia? Porque aqui também está um ponto cultural interessante. Nas farmácias na França, você já pode pedir a orientação e eles podem te indicar a medicação que você deve tomar. Tudo isso você vai precisar explicar sobre as partes do corpo para você conseguir ser específico ou específica. Então, falar sobre o corpo é, sim, uma parte essencial da ativação do francês. Se você não sabe o que é ativar o seu francês, isso significa você ter a possibilidade de falar francês com confiança e com naturalidade. Você se sentir bem, se sentir à vontade em qualquer situação de comunicação. Você partir e falar sobre o corpo é essencial, então, em francês. Então, vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre o tête et le visage. Eu até dei um spoiler aqui, né? Já mostrei o que a gente vai começar. Mas eu quero te lembrar e te dizer que vai ser muito importante, fundamental mesmo na nossa aula de hoje, em todas as aulas, a sua ativação. O tanto que você consegue assistir ao conteúdo, não de forma passiva, mas usando o conteúdo, ativando, sendo proativo ao longo do processo. A nossa aula não é muito longa. Então, você não precisa ficar preocupada ou preocupado com isso. O que você precisa mesmo fazer é ter acesso ao material, anota aí no seu caderno e repita em voz alta comigo. Você vai ver que uma das coisas que a gente vai fazer ao longo da aula de hoje é buscar criar frases. Porque, senão, você vê as palavras soltas, assim, mesmo que elas estejam com um desenhinho, mostrando o que significa, etc., você pode acabar ficando perdido ou perdida ou esquecer a maior parte desse conteúdo. Isso porque a gente tem um funcionamento cerebral que o cérebro, para se proteger por uma questão de sobrevivência, retém a informação que é útil a ele. E, por isso, se você estuda francês uma vez a cada canto, uma vez por semana, e não faz nada com aquele conteúdo entre uma aula e outra, se você só assiste as minhas superaulas e não faz uma nada, é muito provável que você esqueça do conteúdo. Não é mágica, é método. E você precisa trazer isso para o seu dia a dia. Criando frases, falando em voz alta, lendo, ouvindo, escrevendo, tudo isso faz parte do seu contato ativo com o idioma. Trat bien. Dito tudo isso, vamos nessa. A gente vai começar com o rosto, com, na verdade, a cabeça, o rosto. E o rosto, em francês, a gente fala le visage. Repete comigo. Le visage. E a cabeça, a gente fala la tête. La tête. O rosto, le visage. A cabeça, la tête. Então, vamos nessa. A gente tem aqui, ó, para começar, o cabelo. O cabelo a gente chama de les cheveux. Les cheveux. Vou colocar um zoom aqui comigo, para você ver bem como eu estou mexendo a minha boca. Lê, cheveux. Duas vezes o mesmo som. Cheveux. Que é esse som do E, francês, que é um som mais fechado. ã. ã. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube te ensinando a fazer esse som. Então, recomendo que você já dê uma olhada neles. Les cheveux. E outro ponto interessante é que a gente sempre fala cabelo no plural. Não existe. Existe, né? Se eu falar le cheveux, é um fio de cabelo. Se eu falar les cheveux, é o cabelo, de modo geral, o cabelo todo, o conjunto do cabelo. Então, essa é a diferença. E eu também quero que você preste atenção aqui numa diferença de pronúncia, que pode causar uma certa confusão. A palavra cheveux é cabelo. Que é a primeira que eu vou escrever aqui. E ela é diferente da palavra cheveux. Uai, peraí que eu escrevi errado. Deixa eu só arrumar. Cheveux. Agora sim, eu vou conseguir mostrar aqui pra você isso aqui. Aqui no banner, embaixo de mim. Você vê que aqui a primeira palavra é cheveux. Duas vezes o mesmo som. Cheveux. E a segunda palavra, bastante parecida, chevoux. Olha a minha boca. Chevoux. Cheveux. Chevoux. Quando eu ponho o o no final, que na verdade se escreve A, U, X, mas a gente fala o, isso são cavalos no plural. Então, a gente precisa marcar bem essa diferença. É claro, né, gente? E assim, se você errar isso, falar assim, ah, eu quero uma escova de cabelo e falar cavalos, as pessoas vão entender do que você tá falando pelo contexto. Então, não precisa ficar criando um medo exacerbado disso. Mas é importante que você saiba pronunciar da forma correta, até mesmo pra entender quando as pessoas estiverem falando com você. Uau! Quanta coisa com só uma palavrinha, né? Vamos voltar aqui. Então, depois do cheveux, a gente tem essa parte aqui, a testa. A gente fala em francês, e aí tá escrito aqui do meu lado, ó. Em cima, a primeira palavra. Le front. Le front. Como se fosse a frente, né? Le front. Logo abaixo, a gente tem um olho, a gente diz aneille. Aneille. Eu grudo o som do N com o som do A, no começo dessa palavra. Aneille. Deixa eu escrever aqui pra ficar maior pra você. Aneille. Aneille. Peraí. Agora sim. Aneille. Essa letra é meio esquisita, que é um O grudado na letra E, tá? E esse som é como se eu fosse falar um A, mas eu tento falar um O no meio. Aneille. Um olho. Agora, cuidado, porque se for os dois ou vários olhos, a gente fala des yeux. Des yeux. A pronúncia e mesmo a grafia muda completamente dessa palavra. O queixo, a gente chama de le menton. Le menton. O pescoço, você já sabe. Le cu. Le cu. Não é? Cu que você pensou. É o pescoço mesmo. Aí a gente tem a sobrancelha. Les sourcils. Les sourcils. Deixa eu aumentar a câmera pra você ver. Les sourcils. Abaixo, a gente tem o nariz. Le nez. Le nez. Ah, só um detalhe. Eu acabei não escrevendo. A gente tem les sourcils, que são as sobrancelhas. E aí os cílios. É só o final dessa palavra. Les cils. Les cils. Tá bom? E aí a gente tem a boca. A boca, como um todo, a gente chama de la bouche. La bouche. E os lábios. Les lèvres. Les lèvres. É louco, né? Toda vez que a gente vai dar uma aula, percebe que tem algumas palavrinhas que a gente acabou não colocando. Mas... Ah, não. Acho que ela aparece na próxima aula. Eu tô ansiosa nessa aula. Até aqui você pode repetir quantas vezes você quiser, pra você treinar, etc. E vamos nessa. Então a gente tem depois o tronco e os membros. Como que fica isso aqui? O tronco a gente chama de le tronc. A gente não pronuncia esse C no final. Le tronc. E os membros. Les membres. Les membres. Ai, olha que loucura. Meu slide ficou todo errado. Que horror. O outro tá certo. Então vamos lá. Agora vai ser um desafio. Porque eu vou arrumar pra você baixar ele certinho. Olha, uma razão a mais pra você baixar ele certinho. Mas aqui eu vou ter que ir te falando as partes. Porque não vai dar pra fazer isso neste momento. Então eu vou falar pra você. Deixa eu tirar até, pra não confundir. E eu vou escrevendo aqui pra você, tá bom? Então primeira parte. Quando a gente tem o tronco, a gente já viu todas as partes da cabeça até o pescoço. O que a gente tem depois? O ombro. Ombro a gente fala le pole. Assim, ó. Como vai aparecer aqui. Le pole. Le pole. Le pole. Lembra? Aqui no final das palavras que terminam com E. A gente não fala esse E. Então eu vou interromper o som na consoante anterior. No L. Le pole. Le pole. Tá bom? Se for no plural, le zé pole. Le zé pole. Então pode ser le pole. Ou le zé pole. E aí a pronúncia da palavra é a mesma. O que muda é o le zé pole. Le pole ou le zé pole. Em seguida, como é que a gente fala o peito em francês? A gente fala la poitrine. La poitrine. E aí em geral a gente tem uma diferenciazinha. Você já vai ver, tá? Se for nas mulheres a gente costuma falar les seins. Os seios, né? Então a gente tem la poitrine. É o peito. O peitoral, etc. Ou os seios. Les seins. Les seins. Tem que abrir esse sorrisão. Les seins. Tá bom? Seios, seins, poitrine, peito. E depois, o que a gente tem? A gente tem le ventre. Vai acabar aparecendo isso já já, mas é muito legal porque a gente percebe a similaridade, né? Sem eu te falar o que significa aqui. Essa palavrinha aqui, le ventre. Só de você vê-la, eu tenho certeza que você já sabe o que significa. Que é a barriga. O ventre, a barriga. Le ventre. Le ventre. Agora uma palavra que as crianças adoram. Eu pensando aqui no meu filho que gosta de desenhar. Ele tem quatro anos. E aí o tempo todo ele desenha agora as pessoas com umbigo. Como é que fala umbigo em francês? A gente fala le nombril. Le nombril. Assim, ó. Como apareceu aqui embaixo. Le nombril. Le nombril. Você sabia dessa palavra? Inclusive, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui pra te dizer uma coisa. Eu sei que você tem assistido as aulas. Ou essa é a sua primeira aula. E você tá vendo aqui que eu não me guelo no conteúdo. Então aperta aqui embaixo já pra você se inscrever no canal. E mais do que isso. Compartilhe essa aula com outras pessoas. Ative as notificações. Quando você se inscreve no canal, você tá mostrando pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Que você quer evoluir e aprender mais. Se desenvolver na língua francesa. Então vale muito a pena. É de graça. E com certeza você vai me ajudar também a chegar em mais gente. Porque eu tenho uma missão na vida. Que é fazer as pessoas, você, todas as pessoas que quiserem, irem além da fronteira dos seus sonhos graças à língua e à cultura francesa. Vamos nessa? Então manda aí. Das palavras que eu te falei até agora, qual delas você achou mais diferente? Eu tinha falado que eu ia mostrar o tronco, que é mais ou menos o que eu mostrei até agora, né? E os membros. E aí faltou os membros. Os membros superiores. Les membres superiores. E quais são os membros superiores? A gente tem les bras. Les bras. E aí também, quando você vê a palavrinha escrita, você já sabe o que é. Os braços. O braço, le bras. Continua com S. Les bras é no plural. Le bras é no singular. Muda apenas o artigo. E dentro, se eu pensar nos braços, a gente tem avant-bras. A gente tem le coude. Vou pôr vários, tá? La main. Le poignet. Poignet. Coloquei várias partes aqui, porque aí a gente já vai falando delas. Avant-bras é o antebraço. Le bras pode ser tudo ou essa parte de cima. L'avant-bras é o antebraço. Muito parecidinho com o português. Le coude. É o cotovelo. Le coude. Aqui não é pescoço, né? Cu é pescoço. Pescoço. Cude. E aí tem que falar esse D aqui no final. Cude. 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 Tem que terminar no D. Cude. Aí é cotovelo. Depois a gente tem la main. La main à main. E le poignet. O pulso. Le poignet. Le poignet. Ó, uma curiosidade. Quando a gente fala, por exemplo, você quer abrir a porta, né? E você pega a maçaneta. Isso também é la poignet. Então a gente tem le poignet. No masculino é o pulso. E la poignet é a maçaneta. Tá bom? E aí só faltou aqui os dedos. E aí os dedos, se eu não me engano, eu ainda vou mostrar outro também. Eu confesso que eu preparei essa aula há alguns dias. Eu vou mostrar. E aí já tinha esquecido o que eu mesma tinha preparado. Mas vamos lá, que agora tá tudo certo no material. Vamos aos membros inferiores. Les membres inferiors. A gente tem les hanches. Les hanches, que é o quadril. La cuisse. La cuisse. Tem que fazer esse biquinho aqui, ó. Cuisse. La cuisse, que é a coxa. La cuisse. Le genou. Le genou. O joelho. E aí pode ser les genoux, né? Sempre no plural a gente vai mudar o artigo. Le pied. Le pied. O pé. E o conjunto disso, isso são les jambes. Les jambes. As pernas. Claro que a gente poderia ter outras palavras. Tipo a batata da perna. A gente fala le mollet. A bunda. A gente fala les fesses. Esse ainda vai aparecer pra você. Mas só pra você ter uma ideia. E agora, como eu disse, eu ia mostrar a mão. La main. A gente tem o nome de cada um dos dedos. Se você não estiver fazendo uma coisa que eu vou falar, seria muito importante você parar agora e começar a fazer. Volta o vídeo e faça. Que é anotar as palavras que você tá aprendendo. Porque no final, eu vou fazer um desafio aqui com você, tá bom? Então vamos nessa. A mão. La main. Aí a gente tem cada um dos dedos. Deixa eu aumentar. Vai ficar melhor. Le pouce. O dedão. Le pouce. L'index. O indicador a gente chama de index. O dedo do meio. Le majeur. Le majeur. O... Esse aqui que eu esqueci o nome em português, que é o que eu uso a aliança, a gente chama de l'anulaire. L'anulaire. Que é justamente o dedo que vai ao anel. L'anulaire. E o mais engraçado é o dedinho. O mindinho. Em francês ele tem um nome muito esquisito. Que é isso aqui, ó. Como é o dedo que as pessoas usam pra coçar a orelha, coisa feia, né? A gente chama de l'auriculére. Auricular. L'auriculére. Que ele cabe certinho na orelha. L'auriculére. Então repetindo. Le pouce. L'index. Le majeur. L'anulaire. L'auriculére. Maravilha. Qual desses nomes você achou mais esquisitão? Ou será que você achou muito nojento no auriculére? Conte-me a verdade. Deixa aqui embaixo seu comentário, que pra mim ele é muito importante pra gente ir interagindo. Quando a gente pensa no pé, ou nos pés, o que a gente tem aqui? O tornozelo. A gente pode chamar de... Ah, gente. Eu coloquei le mollet, que na verdade é a batata da perna, tá? Esse desenho tá bem ruim pra você conseguir enxergar isso. Então, le mollet é a batata da perna. O tornozelo é la cheville. Cheville. Esse I, dois L, Z, a gente pronuncia assim. I. La cheville. La cheville. O calcanhar, a gente chama de le talon. Le talon. E os dedos do pé? Les orteils. Les orteils. É um nome bem engraçado. Então eu vou aumentar agora e repetir só as palavras. O que mais que nós temos? Ah, a gente tem... Já tinha até colocado, ó. Fico me antecipando. Le ventre, le nombril, a barriga e o umbigo que eu já tinha colocado aqui pra você. E de costas, o que a gente tem? A nuca, la nuque, la nuque ou le cou, né? Você já sabe que pescoço aqui é le cou. Le coude. Le coude, o cotovelo que a gente também já tinha visto. Le dos. Essa é uma palavra bem engraçada, porque em português a gente sempre usa no plural. A gente sempre fala as costas. Mas em francês a gente fala no singular. Le dos, tá? Le dos. E a bunda, o traseiro. Les fesses. Les fesses. Presta atenção que aqui a gente tem um detalhe. Ó, eu coçando a orelha. Tá escondido errado. O detalhe é o seguinte. Em francês, a gente tem o som do U. Assim, U. Ou do U. U. A letra U sozinha a gente fala U, com biquinho. E a letra O com U a gente fala U. Por isso, você precisa tomar um certo cuidado em fazer a diferença da sonoridade entre essas duas palavrinhas aqui, ó. Que. Eu não falo L. Cu. A primeira palavra significa exatamente aquilo que você não quer falar ao longo da aula inteira. Mas também a gente pode chamar de bunda. Traseiro. Le cu. Né, apesar de ser o orifício mesmo, mas dá pra também a gente usar pra falar da bunda. Eu posso falar assim, ah, tá um bocu. Você tem uma bunda linda. Não fale isso pra alguém, tá? Não é muito legal. Mas enfim. E aí, cu é o pescoço. E às vezes você quer fugir de estar falando uma coisa que você não queria falar. E você fala cu. Só que aí, no fim, você tá falando exatamente aquilo que você não queria falar. Então, presta atenção aí nessa diferença de pronúncia. Aqui temos a boca por dentro. La bucha. Então, o que a gente tem na boca? Les dents. Les dents. Os dentes. Les dents. Não é pra falar o T aqui. Les lèvres. Os lábios. Les lèvres. Les lèvres. A garganta a gente chama de gorge. La gorge. La gorge. E a língua. La langue. La langue. Eu sempre gosto de colocar a câmera um pouquinho maior aqui pra você conseguir me enxergar melhor. Então, eu vou repetir. La buche. Les dents. Les lèvres. La gorge. La langue. Esse langue. Não é falangue. É long. Long. Olha minha boca. Long. Tá? Parfait. Agora que a gente passou assim, com certeza deve ter um detalhe ou outro que eu acabei não falando. Tá? De parte do corpo. Se você quiser, deixa aqui o seu comentário pra eu poder te responder. Mas o que é importante você saber? Só as palavras soltas? Não. Elas não vão fazer diferença. Por isso, eu vou te ensinar algumas expressões que são extremamente úteis na hora de usar as partes do corpo. Ou de você se comunicar em situações variadas em francês. Como eu disse, se você tem um acidente em um país de língua francesa, por favor, não tenha. Se você precisa ir à farmácia, explicar como você tá sentindo, explicar alguma coisa que aconteceu, você pode precisar dessas palavras. Então, vamos lá. Como é que eu falo estar com dor em algum lugar? A gente usa o verbo avoir, né? Que significa ter ou haver. E a gente vai falar avoir mal. Ter dor, né? A gente não usa aqui o verbo estar, tá? A gente não fala je suis, porque senão você seria a própria dor. E aqui a gente tem uma dor. Então, avoir mal. E aí vai depender de se a palavra que vem depois é feminina ou masculina ou plural, pra gente colocar a palavrinha acertada do lado. Vou te dar alguns exemplos. Palavra no masculino singular. Je m'a l'eau d'eau. Eu tô com dor nas costas em francês. Le d'eau é masculino singular. E por isso eu falo je m'a l'eau d'eau. Je m'a l'eau d'eau. Je m'a l'eau d'eau. Se eu quero falar que eu tô com dor na garganta. A garganta é gorge. La gorge. A gente viu essa palavra. Agora, feminino singular. Então, eu vou falar je m'a l'eau d'eau. Je m'a l'eau d'eau. Tá conseguindo repetir? Je m'a l'eau d'eau. E se eu tô com dor no quadril? Quadril a gente usa muitas vezes no plural. Je m'a l'eau d'eau. Je m'a l'eau d'eau. Ou je m'a l'eau d'eau. Tô com dor de dente, né, nos dentes. Je m'a l'eau d'eau. Então, se for no plural, eu vou usar esse A, o X, sem falar o X de fato. Agora, outro detalhe. Expressões úteis pra gente falar de mal-estar, de sentimentos físicos, sensações físicas, essas coisas. Como é que eu falo assim? Eu tô com mal-estar. Aí eu vou falar essa primeira expressão. Je m'a l'eau. A m'a l'eau é um mal-estar. Je m'a l'eau. Je m'a l'eau. Ah, je m'a l'eau, aujourd'hui. Tô com mal-estar. Em português, a gente fala, estou com mal-estar. Em francês, a gente fala, eu tenho um mal-estar, tá? Eu tô me sentindo mal. Se sentir mal. Por exemplo, je me sens mal. Deixa eu escrever aqui pra você. Je me sens mal. Je me sens mal. Você pode chegar em algum lugar, né, tá? Precisando de uma ajuda. E falar essa frasezinha que tá escrito aqui embaixo. Je me sens mal. Olha lá, je me sens mal. Se você está doente, você vai falar, être mal-estar. Mas você precisa conjugar o verbo. Então, je suis mal-estar. Je suis mal-estar. Ah, je suis mal-estar, aujourd'hui. Je suis mal-estar. Je suis mal-estar. Eu estou doente. Aí a gente começou a usar o verbo être. Je me suis cassé le pied. Je me suis cassé le pied. Ou se casser quelque chose. Eu quebrei o pé. Je me suis cassé le pied. Quebrei o dente. Je me suis cassé la dent. Quebrei o braço. Je me suis cassé le pied. Posso mudar essa parte. Então, é qualquer coisa que você tiver quebrado. Espero que você não quebre nada. Mas qualquer coisa que você quebrar, você vai falar desse jeito. Você deve ter percebido que vai ser muito importante a gente fazer uma rápida revisão do verbo avoir, né? Porque ele tem muitas expressões de sensação física que a gente usa com o verbo avoir. Em português, em geral, a gente usa o verbo estar, porque é um estado passageiro. Em francês, como o verbo être não tem essa diferença, a gente usa o verbo avoir. Então, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui ele pra você. Aqui estamos. Então, pra você lembrar do verbo avoir, é esse que tá aqui embaixo. Eu vou ler e você vai repetir comigo. Muito bem. Très bien. Pode repetir aqui várias vezes pra você lembrar melhor, né? Treinar a pronúncia. E a gente vai fazer isso com o verbo être também. Lembrando que o verbo être significa ser e significa também estar, tá? É as duas coisas. Peraí, que eu já tô escrevendo. Prontinho. Então, o verbo être, é claro que eu tô falando esses dois verbos pra você no presente, mas pra você poder dizer como você está se sentindo, tá? A gente fala assim. Eu sou, eu sou, tu é, tu é. Olha o biquinho. Ele é, ele é, ela é, ela é. E o último, ele é, 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 ele é. Então, aqui, lembrando esses dois verbos, eu conjuguei na ordem, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Você deve ter reparado que tem alguns que são bastante semelhantes, entre o verbo avoir e o verbo être. Então, presta bastante atenção na pronúncia. Por exemplo, quando eu falo ils ont ou ils sont. Ils ont é eles têm, ils sont, eles são. Então, a gente tem essa pequena diferença aí. Uau, quanta coisa a gente viu. Recapitulando, a gente viu diversas partes do corpo. Você terminou a pronúncia comigo, entendeu qual é a importância de você realmente conhecer as partes do corpo em francês e você ainda descobriu diversas expressões pra falar que você tá com dor em alguma coisa ou contar algum tipo de mal-estar, algo que aconteceu com você. Aqui tem também no material, já tinha aqui, eu tô doida hoje. É, pra você revisar esses dois verbos no presente, que vão ser super importantes. E merci beaucoup. Merci beaucoup. O seu desafio agora é deixar aqui embaixo nos comentários uma frase contando alguma sensação física com alguma parte do seu corpo. Então, você vai falar j'ai mal ou je me suis cassé, tipo, alguma coisa que você aprendeu com palavras que você aprendeu na aula de hoje. Assim, você está ativando o seu francês, colocando em prática. Não esquece também que no nosso Telegram, você vai conseguir baixar o material e você vai conseguir também participar de quiz. Então, é muito legal porque você consegue relembrar o conteúdo. Eu te vejo na nossa próxima aula. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter uma aula completa sobre qual é o assunto da próxima aula. A próxima aula é sobre obrigado em francês e todas as formas de você falar isso. Porque você pode sair do simples e corriqueiro merci ou merci beaucoup. Mas ainda assim, eu vou te falar merci beaucoup. E à la prochaine. Un gros bisou. Tchau, tchau.